Crise no Barcelona domina capas, e jornal dizem editorial que Messi está farto. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o like e se inscrevar no canal. Compartilha o vídeo assim você ajuda o canal a crescer. Bora por vídeo! Diários esportivos destacam a resposta do capitão argentino a declarações de Abidal, dirigente da equipe. Jornal Sport fala em conflitos sem precedentes na relação do clube com o jogador. Crise no Camp Nou. Em uma das maiores era Messi, viu nos últimos 12 anos de profundas alegrias com a liderança do camisa 10 no Barcelona. Após a surpreendente manifestação do argentino, diante das declarações do secretário técnico Eric Abidal, os principais jornais esportivos da Espanha, viu um momento delicado na relação do jogador com o clube. Nesta terça, os dois maiores jornais esportivos de Barcelona, Sport Mundo Deportivo, divulgaram entrevistas com o ex-jogador e dirigente do time espanhol. Abidal afirmou que o clube decidiu demitir Ernesto Valverde porque muitos jogadores estavam insatisfeitos com o técnico. Messi compartilhou uma das reportagens e confrontou a versão do ex-companeiro. O tema, claro, domina todas as manchetes da Espanha. Em um editorial, o diretor do jornal Sport, Ernest Fogge, escreve que Messi está farto. E que esse sentimento pode trazer consequências. Estamos, em primeiro lugar, diante de uma crise aberta, uma conflitos sem precedentes. Não faz falta uma leitura muito profunda, para entender que a mensagem de Messi, expressa uma saturação profunda com muitas coisas que aconteceram no clube ultimamente, diz o jornalista. O mesmo Sport, em sua capa desta quarta, usa a palavra tsunami para descrever o atual momento no Barcelona. O As, de Madrid, destaca também a lesão de Dembélé, e nomeia a fase do time catalão como causa FC. O Marca, também da capital espanhola, destaca declarações de Abidal e Messi, e chama a resposta do Camisa 10 ao dirigente como um golpe duro. O Mundo Deportivo, de Barcelona, também destaca a investida do atacante frente ao secretário técnico do clube. Todos os jornais ainda lembram a revolta de Messi com a falta de grandes contratações no clube. O argentino pediu a contratação de Neymar no início da atual temporada, mas a negociação não foi concretizada. A imprensa espanhola ainda ressalta que o Camisa 10 tem contrato com o Barça até 2021, mas uma cláusula no vínculo permitiria o rompimento a partir do fim da atual temporada. O Barcelona é o vice-líder do campeonato espanhol, com 46 pontos, a 3 do primeiro colocado Real Madrid. O Barça encara o Napoli pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A próxima partida da equipe catalã neste domingo, às 17h, fora de casa, contra o Real Betis. Gostou do vídeo? Curta e compartilha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.